A Assembleia Regional de Pastoral reuniu em Belo Horizonte 32 dioceses dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo para planejar as ações evangelizadoras do Regional 2 nos próximos 4 anos. A igreja sabe que evangeliza numa cultura cada vez mais urbana, portanto mais complexa e a partir daquilo que é intocável, imutável, que é o evangelho de Jesus Cristo, ela procura e tem um enorme desafio de dar novas respostas. Portanto, um momento de igreja de muita importância e de grande força. Para esse planejamento, bispos, padres, religiosos e leigos colocaram em debate os quatro pilares das diretrizes da CNBB. Uma casa de portas abertas e essa casa sustentada por quatro pilares, a palavra, o pão, a caridade e a missão. Então, nesses dias aqui na Assembleia, nós estamos refletindo sobre cada um dos pilares e como que eles podem inspirar o trabalho no Regional a partir de agora. Ana Maria Lemos, secretária do Departamento Pastoral da Arquidiocese de Vitória no Espírito Santo, destaca a abertura da igreja em dar voz ao leigo. É um privilégio a gente estar aqui, mas também é um lugar que o leigo conquista. A nossa igreja é maravilhosa por isso. Ela tem a sua hierarquia, mas ela não deixa de lado também o trabalho do leigo, de permitir que ele atue, que ele traga a sua contribuição e fale, então, a partir das bases. A expectativa é que, a partir das discussões que refletiram a diversidade de cada diocese, o plano de ação para o próximo quadriênio seja eficaz na evangelização. Mesmo que cada diocese tenha o seu rosto próprio, cultural, eclesial, social, mas nada impede que as indicações que saiam daqui, com essa diversidade de arcebispos, bispos, padres, religiosas, leigos e leigas, diáconos, nada impede que a gente estreite os laços nesse espírito de comunhão. Obrigado.